Duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil sobre a suspeita do crime de tráfico de drogas na região central de Governador Valadares. A apreensão aconteceu por meio de uma denúncia anônima. Policiais civis foram até o estabelecimento no centro da cidade e a delegada de polícia, Verena Veloso, participou desse primeiro trabalho, do trabalho de investigação, inclusive, e vai contar detalhes pra gente, por favor. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada Antidrogas, aqui em Governador Valadares, recebeu nesta data, durante o desempenho dos trabalhos policiais, informações de que um indivíduo estaria portando, transportando substâncias entorpecentes, estaria levando para outro indivíduo em uma agência de veículos no centro da cidade. Então, de posse das informações, dever do policial verificar a procedência das informações e, então, a equipe de policiais civis realizaram diligências e lograram êxito em localizar os veículos. Dentro do veículo foi localizado quase aproximadamente 2 kg de substância semelhante à pasta base de cocaína. Esta é uma substância entorpecente que é considerada ilícita. E dois envolvidos foram conduzidos para a delegacia de plantão, foram apreendidos dois veículos, celulares e substância entorpecente.